Música Bem vindos ao canal Procopio E qual foi? Vai chamar os seguranças agora? Não, mas se eu chamar Olha só queridinha do papai Ai a gente ainda te pega na saída E ai, qual que você escolhe? Na saída ou aqui mesmo? Não, nenhum dos dois Ei O que foi ai hein brother? Você por acaso ta tentando arrumar confusão com a gente é? Ai Que bom que você ta bem Vê se na próxima toma mais cuidado Aqui não é lugar pra qualquer pessoa passar Eles ainda vão voltar, então você já sabe o que fazer garota Se quiser você pode contar pra alguém o que aconteceu aqui Só não especifica minha aparência, ok fraquinha? Pode ficar tranquila que eles estão vivos ainda Então você não precisa ligar pra isso Só toma cuidado que na próxima não vai ser eu que vou te salvar de novo Adeus gatinha fraca Você ta muito enganado Eu não sou fraca Qual será que eu sou? A partir de hoje eu vou andar com seguranças ao meu lado sempre Não vou mais querer arriscar a minha vida Só pra ver aquele garoto me salvar Ai 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 Tô tão cansada Vou dormir Alô amiga Eu não sei porque você não me atende Mas eu quero muito te falar o que aconteceu comigo ontem, viu? Tá bem? Beijos gatinha Será que a minha amiga faltou hoje? Oi amiga Miga, o que foi isso? Por acaso alguém te bateu? Sim E quem foi essa garota? Não foram as garotas Foram eles Mas como pode isso com uma garota tão inocente? É, e talvez eles acabem com ela Mas talvez eu e ela consigamos sobreviver E resistir a eles batendo na gente Ai, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida Nós somos muito fracas pra aguentar isso Até ela? Eles até chamam a gente de fraca O grupo das fracas Mais ricas Mas o que eu posso fazer Se não for Ficar parada? Não, eu tenho que tomar uma garota tão inocente Não, eu tenho que tomar uma garota tão inocente Vamos, caras, deixa elas sozinhas antes que alguém veja quem foi Amiga, acorda Amiga Amiga, você foi muito generosa em ter feito aquilo por mim, obrigada Nós somos quase irmãs, se lembra? Sim, mas eu não quero que você se machuque por mim E nem por outras garotas Amiga, mas eu quis te ajudar, te proteger, eu não quero te perder Mesmo assim, você se machucou Não liga pra isso Amiga 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 Não te mudar de colégio com certeza por causa disso, amiga Eu não quero ficar sem você Relaxa, vamos dizer que foi só uma queda Até mais tarde então, tá, amiga? Até, vou sentir sua falta Eu também vou sentir a sua Eu preciso mudar Eu não vou mais continuar sendo fraquinha demais pra eles Eu não vou mais ficar assim como elas Chega Já tá na hora de eu ser a gatinha certa Agora sim Miau Agora tá na minha vez, Miau Agora tá na minha vez, Miau Floamos Fui 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 Define Fui 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 Marian Really Car Ora, ora, se não temos uma fraquinha diferente aqui Aqui sobreviveu Miau! Cara, vê se não mexe com a gatinha Pois ela não tá de bom humor agora Ah, é? Estamos quites então Eu disse pra não mexer comigo Pois eu não tô com bom humor pra brincar com lobinhos hoje Tá, querido? Miau! Hum, para eu achar ele Eu acho que eu devo estar no lugar mais perigoso e parecido como aquele Olá, garotos! Ora, ora, se não é a gatinha dos grupos mais fracos que tem Miau! Em primeiro lugar, sou eu que mando aqui, tá? E em segundo lugar, você viu o que eu sei fazer E você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Essa gatinha tá muito ousada hoje, hein? Tá merecendo apanhar Miau! Vai mesmo bater em uma bela gatinha? Ah, mas você vai vir Miau! Socorro! Tem escarafita atrás de mim! Não precisava de todo esse drama pra me chamar e me encontrar Vão! Ai, que saco! A gatinha mudou de visual Mas ainda continua desobediente Olha, eu já falei pra você não ficar indo pra lugares perigosos Porque eu não vou mais ficar te salvando Não mais Miau! Essa gatinha aqui nunca pediu pra você salvar ela Você quem quis Pensando que ela ia apanhar Não, é que eu já sabia que você ia perder mesmo Que bom! Já estamos chegando ao assunto Você é bem esperto para um simples garoto Mas me diz O que você é? Me diz logo O que você quer? Bem, eu queria apenas que você me treinasse Te treinar? É Ou não me diga que nunca foi treinado antes Não Apenas aprendi sozinho Eu Eu te dou quanto dinheiro você quiser Só pra me treinar Pra Pra Aprender a se defender É, eu sei Mas será que você é capaz? Sim, eu sou Qualquer coisa que acontecer com você Eu não quero me responsabilizar Eu tô te pagando tal valor pra me treinar Não para cuidar de mim Beleza Você me paga tal valor todo mês que eu te ajudo Me encontra aqui todos os dias que eu te levarei pro treino Ok Ok Até mais Como será que ele vai começar a me treinar? Ei, o que você tá fazendo aqui? Mais uma pra ir de beijo e é... Miau Acho que quem vai fazer isso aqui é você Mas dessa vez, não por mim Pois estou esperando uma pessoa Por que não espera em outro lugar? Ora, porque eu quero evitar de dar satisfações a você Miau Ah, ele chegou Bye bye Você está sendo muito corajosa pra uma gatinha como você Vamos ver se você é forte mesmo, vamos? Vamos gatinha Me mostra aí o que você sabe fazer Venha, tente me bater Mas como? Gatinha fraquinha Vem, me dá a mão Obrigada Vamos lá, continuando Ok Muito bem A gatinha está indo muito bem Mas ainda está fraca pra uma gatinha como você Vamos lá Me dá a mão, garoto Acho que você já está pronto Mas mesmo assim, vamos continuar treinando Tá, vamos ver se eu sou um bom treinador E ver se ela está afim de você Vamos ver mesmo Mas duvido que ela esteja na capacidade de amar agora Do jeito que ela está tão concentrada Na vingança da amiga dela É, vamos ver se ela vai proteger você Você? O que você está fazendo aqui? O que que ela... Isso não interessa agora Vá e fuja Eu não fui treinada esse tempo todo pra fugir Mas sim, pra proteger os meus melhores amigos E pessoas inocentes Não fuja Ninguém pode bater nele a não ser eu Não pense que eu vou perder essa pra você, garota Nunca irei desistir Mas sim, continuarei Parabéns, gatinha Você superou os testes Hã? Como assim? Que testes? Isso tudo foi apenas um teste Então, ela é sua parceira? É, digamos que uma amiga de longo tempo Relaxa, gatinha Você foi bem Já está no nosso grupo E como você venceu Se você quiser Pode estar com ele pra você O que? Quem você pensa que é? Uma garota que já combateu vários rapazes fortes assim como você Que assim seja Mas eu não estarei aqui pra gostar de alguém não Principalmente um garoto como ele Eu tô aqui só pra lutar e treinar Calma aí, já vai? Sim O meu treinamento acabou por hoje Mas não quer conhecer o lugar onde você poderia visitar? Tá, eu vou Mas chega de treinamento por hoje Ok Tá, gatinha felina Bem, esse é o lugar Em que Treinamos Parece que ela tá mais que uma gatinha felina Sim, está Está demonstrando que meu treinamento não foi em vão Tá bom, já chega Nossa Gatinha, acho que você já tá na hora de descansar Vamos, gatinha Você precisa de um descanso Ok Agora até que você tem razão O que aconteceu? Ah, nada Você só desmaiou por não ter me ouvido Só isso Mas eu não lembro de você ter falado nada Pelo visto você já tá bem E cadê a sua parceira? Ah, nossa parceira não dorme aqui comigo Ela tem o canto dela Assim como eu tenho o meu Mas me conta aí, gatinha E seus pais Não ligariam pra isso, não? Meus pais moram em outro lugar E me enviam dinheiro todos os dias Pra eu conseguir estudar Eles são ricos Por isso que não se importam comigo Mas esquece Ah, e aí? O que você vai fazer? Pode dormir Dessa vez Valeu Mas na próxima Quem vai ficar de vigia é você Obrigada por tudo Eu vou ficar te devendo essa E... Quem sabe um dia, né? Calma Não precisa ir agora Fica Bom dia, rapazinho que dorme demais Bom dia, minha gatinha felina Que é desobediente o suficiente Pra ter conseguido me beijar O seu café já tá na mesa Opa, valeu O que você vai fazer agora? Eu não sei Talvez ache que eu vou... Por que você não espera Tomar o café pra ir? Agora não, garotinho Dessa vez eu tenho que ir mesmo Vou visitar uma garota Que precisa da minha ajuda E aí? Por acaso eu tô trabalhando o clima Entre esses dois gatinhos aí? Ah, não, não Eu já tava de saída Não se preocupe Eu não vou pegar o seu garotinho E aí, parceiro? Oi Já tomou café? Ah, não Ainda vou tomar Ah, não se preocupa Pois ele não é nada meu Até mais tarde Ok, então eu vou com ela, tá? Até mais tarde Vê se come, viu? Até mais tarde Oi, amiga Já vai levar alta? Sim, amiga Eu vou sair desse hospital ainda hoje Que bom Eu fico feliz E quem é essa sua amiga nova? Ah, ela é uma nova amiga que eu conheci Olá Oi E aí, quanto tempo são mulheres amigas? Mais ou menos Amiga, se quiser eu te levo pra casa Ah, valeu, mas não vai atrapalhar você? Ah, deixa que eu levo ela Não se preocupa, amiga Eu não irei fazer nada de mal a ela O nosso parceiro já tá te esperando Até mais, amiga Amanhã nos encontramos no colégio? É... Sim, sim Ela vai te encontrar lá Vai antes que eu atrase Eu a levo Eu acompanharei vocês até a metade do caminho Não tem problema Ele espera Se ela por acaso fizer algo com você Me conta, tá? Até mais, amiga Até E aí, você arrumou algum namorado? Ah, não Nunca Como não? Uma garota bonita como você? Obrigada Ah, não Que droga Foram eles que te deixaram assim? Sim, mas não precisa se preocupar E a Shigin disse que eu não me preocupo com as minhas amigas Somos amigas agora Não se preocupe, eles não vão mais te bater Fica aqui, ok, docinho? Ah, mas... Ok, o que você vai fazer? Não se preocupe, ok? Apenas fecha os olhos e sente medo Ok E aí, cara Serão vocês que por acaso não bateram nela? Foi E a gente vai bater de novo se você não fechar essa matraca Venha, então E depois diz que eu que sou fraca aqui, né? Pronto, vamos Eles não vão mais te bater, tá bom? E o próximo que for querer te bater Vai ter que se ver comigo Ah, obrigada Não sabia que você sabia lutar Sei sim, vamos Ei, me fala uma coisa Por acaso aquela nossa parceira já... Sei, ela já me beijou? Pra falar a verdade, ela já me beijou sim Mas ela não faz o meu tipo não Ela é bi e prefere mais as meninas O quê? Então foi por isso que ela quis levar... A sua amiga? Exatamente Ela é assim, mas não se preocupe Ela cuida bem quando ela gosta da garota Ah, tá Mesmo assim eu não vou deixá-la tomar minha amiga de mim Ah, é? E eu? Você não tem medo que alguma garota venha me pegar? Ah, não Porque qual garota iria querer um garoto ousadinho como você? Ah, com certeza várias Várias? Como eu? Não existe, garotinho Você é uma... É, eu sei Uma gatinha ousada e desobediente Como sempre, né, garotinho? Vamos treinar E aí, gatinha? Você tá falando comigo? Sim, você tá mó gata, hein? Vai, deixa esse otário aí e vem comigo Olha só, vejo que não sou a única aqui Ei, gatinha O quê? Você agora é só minha, gatinha E você? É só o meu? Gatinho Aceita dormir comigo essa noite? Vou pensar se eu não tiver nada melhor pra fazer O quê? Ela veio pra cá? Ah, sim Eu vim, pois já tava cansada de lutar Eu não recuperei minhas energias ainda completamente E você pensou que eu tinha ido pra minha casa, não foi? É, foi Eu pensei que você realmente não vinha Bem, mas se quiser, eu vou Não, minha gatinha felina Eu quero que você fique comigo Vem, entra Acho que você já tá cansada demais de lutar tanto Não, não precisa Até amanhã, meu docinho Até Oi, amiga É, mas não completamente Você sabe que tem pessoas lutando com esses garotos e eles tão piorando Não tem problema Essas pessoas que estão lutando contra eles estão cada vez melhores também Como sabe? Ah, noticiários Ei, você aí Amiga, vai pra longe Eu te alcançarei em poucos minutos Vai Mas, amiga Eu disse pra você ir, vai Não Eu tô te devendo essa Não se preocupa com a gente Toma conta de tudo por aqui Agora é nossa hora de proteger vocês de novo Não Tá na minha vez de me defender Vai, leve Amiga, não Sim Vai Não se preocupa com ela Ela vai ficar bem Ficou bem Ei, acorda 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 Calma, minha gachinha Eu tô bem Ai, que bom Pelo visto você mora numa mansão, hein É Mas isso não importa agora Como deixou ele te pegar assim de surpresa? Oi, quando eu soube eu vim mais rápido que pude Cadê ela? Não se preocupe, ela tá num lugar seguro Ok Ah, tô achando que eu tenho que treinar mais Também acho E eles tão ficando cada vez pior Não liga Nós vamos conseguir combatê-los Sim, com certeza Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Tchau 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 Tchau